Meu nome é Sibelia Alves, sou facilitadora aqui no Espaço de Arte Selga, com artes em feltro e fuxico. Hoje nós vamos falar dos gabaritos da We Care About. Hoje, principalmente, separadamente, vamos falar deste gabarito aqui, que é o gabarito quadrado. Por ele ser nessa forma, às vezes as pessoas imaginam assim, que o que eu posso fazer com ele, além desse formato que ele tem aqui. Hoje nós vamos montar duas flores, usando esse gabarito, com o mesmo molde dele, o quadrado. Nós vamos usar esse molde aqui e nós vamos produzir duas flores. Nós vamos pegar o tecido, vamos colocar aqui, que nós vamos usar essa parte aqui, ó, central, esse aqui, ó, né, que é uma medida de dez e meio, mais ou menos. Então, nós vamos levar para o tecido, né, e vamos riscar. Aqui, talvez, no tecido, né, não apareça muito bem o risco que ele produz aqui no tecido. Mas é isso aqui, ó, que nós estamos fazendo aqui, ó, tá vendo? É esse formato aqui, ó, que vai sair daqui do tecido, depois que nós transferimos essa parte aqui, ó. Porque se a gente colocar ela aqui, ó, ó, tá vendo? Você vê que é a parte central aqui que nós usamos. Então, essa daqui vai ser a pétala da flor que nós vamos produzir, que é essa aqui, ó. Essa flor aqui, ó, a chamada catavento, né? Então, nós vamos produzir essa florzinha aqui agora. Agora, nós vamos dobrar ao meio, vamos vincar, ó, né, ou passar o ferro. Então, a gente vincou. E nós vamos dobrar, né? Mas não é dobrar aqui, ó, no meio assim. Nós vamos dobrar deixando um espaço, ó. Tá vendo, ó? Esse espaço aqui é que vai dar esse formato aqui, ó, como se fosse o catavento. Tá vendo? Então, nós dobramos ao meio, ó. Pegamos o quadrado, dobramos ao meio e dobramos de novo. Porém, a gente deixa um espaço aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui, ó. Então, aqui, nós vamos costurar aqui, ó, alinhavar. Quando nós chegarmos aqui, nesse pedaço assim, ó, faltando um pouquinho, nós vamos pegar essa parte aqui, ó, que nós deixamos, e vamos voltar com ela pra cá, ó. Tá vendo? Então, aqui você vai continuar o alinhavo. Olha, retornando, né? Nós dobramos, deixamos um espaço, começamos a alinhavar. Agora, vamos dobrar essa ponta e vamos continuar alinhavando pra formar a pétala. Chegando ali, ó, né? Então, nós vamos precisar de cinco pétalas. Aqui, nós estamos com quatro. Vamos novamente a outra pétala. Dobra o meio, marca. Vamos dobrar, deixando aqui, ó, esse pequeno espaço, né, pra formar a dobradura da pétala lá. Vamos alinhavar. Aí, o excesso que vai sobrando aqui, por causa da dobradura que a gente faz, a gente vai acertando com a tesoura. Quando nós formos chegando aqui, bem próximo ao final, nós vamos dobrar essa parte pra gente fechar a pétala. Então, nós precisamos de cinco pétalas, né, pra formar a flor. Então, aqui nós já estamos com as cinco pétalas formadas. Fechamos o fuchico, porque isso aqui é um modelo de fuchico, né? Ó, então, ela, depois que nós juntarmos toda ela, ela vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Nós colocamos aqui uma perto, próxima da outra, ó. Ó, tá vendo? E fomos abrindo, ó, dobrando, né? Dobrando, ó. Ela fica num varalzinho assim. Quando você puxa o fuchico todo, ele vai ficar fechadinho assim. Então, aqui nós já formamos a flor, né? Então, aquela tá com o formato já da flor. Você tá vendo aqui a dobra, que foi aquela dobra que nós fizemos lá. A dobra da ponta, ó, que nós fizemos aqui também. Então, depois disso aqui, nós vamos montar a flor, né? Nós vamos montar a flor. Aí, nós vamos precisar de um botão We Care About também, com uma pequena decoração, né? No meio, pra fazer um miolinho. Nós vamos usar essa parte aqui, chamada sépala, que também é feita com o gabarito da We Care About. Que essa aqui é a parte do acabamento. Essa parte aqui, ó, que a gente vai usar agora, né? Pra montar a flor. Então, agora, nós vamos pra parte da montagem da flor. Aí, fechamos, né? A flor tá fechadinha aqui. Agora, nós vamos trabalhar o restante, né? Já preenchemos, já cobrimos o palito, já colocamos a folha. Encapar palito, eu acredito que todo mundo já saiba, mais ou menos, ou não, não sei, né? Nós vamos mostrar aqui como é que é, que faz pra encapar um palito. Isso aqui é fita floral, que a gente usa, porque ela tem uma colinha. Aí, você pega o palito e vai encapar. Como nós vamos usar uma folha no meio do palito, que é essa aqui? Essa folha, a gente não pode deixar pra colocar depois, porque senão fica um acabamento feio aqui, ó. Então, nós vamos colocar ela agora. Nós paramos aqui, ó, tá vendo? A gente para aqui, coloca ela na madeira e roda o papel. Pra ela ficar mais firme, você passa umas duas vezes pra segurar e depois você vai continuar a encapar o palito. A folha, pra ela dar maior segurança, nós vamos dar um pinguinho de cola aqui atrás, né? Pra quando a gente montar e for colocar no vaso, em algum lugar assim, ela não fique assim solta e acabe soltando daqui, ó, desse arremate que a gente fez aqui. Então, agora, nós vamos colar o botão. Aqui já está preparado. A gente tem que observar que ela dá esse efeito justamente por causa dessa dobradura. Então, essa aqui é que é a parte que fica voltada pra frente da flor, né? Porque se você fizer o contrário, ela não tem dobra nenhuma aqui. Então, não vai ficar uma coisa muito bonita. Então, por isso que nós colocamos essa parte da frente aqui. Aí, nós vamos colocar o botão. Aqui que vai ser o miolo, né? E aqui, agora, nós vamos levar a flor pra madeira, pro pauzinho que a gente cobriu. Ela vai entrar aqui. Você vai ver mais ou menos a posição da folha, né? O local que você colocou e você vai escolher uma posição pra flor. Aí, você vai virar aqui, entre as duas pétalas, é que você vai encaixar o pauzinho já coberto. Coloca um pouco de cola e fixa aqui o palitinho. Esse daqui, que é a cépala, nós vamos encaixar aqui, ó. Tá vendo? Essas dobradinhas aqui, você vai encaixar aqui, ó. Então, passa um pouquinho de cola lá na madeirinha. Fixa a cépala aqui. Aqui está a primeira flor que nós montamos com o gabarito quadrado. Que essa aqui é a flor catavento. Muito fácil, né? Então, aqui já tem duas que nós montamos com esse gabarito. Agora, nós vamos montar essa aqui também, que apesar de diferente, também é feita com o gabarito quadrado. Isso é pra vocês perceberem que com o mesmo gabarito, nós podemos fazer coisas de várias formas. Então, esse gabarito, nós vamos usar também, ó. Já tá cortadinho, não é? Aí, aqui, ó. A parte central, tá vendo? Que nós transferimos aquela hora pro tecido, mas não ficou muito bem visível. Aí, a gente já tá mostrando aqui. Então, aqui é a parte central, ó. É esse tamanho aqui, que nós estamos usando pras duas flores que estão aqui. Então, feito isso, aquela flor do catavento, nós dobramos assim, né? Pra fazermos a pétala. Então, essa daqui, que é essa, do mesmo jeito, vamos usar essa mesma maneira. Vamos dobrar aqui e vamos unir assim, ó. Essa nós já pregamos, tá vendo? Ó, três delas já estão aqui. Aí, o que que você faz? Dobra, enfia aqui, ó. Ó, tá vendo? A ponta da outra está aqui, você vem com a ponta do que você tá começando. E você vai encaixar aqui. E você vai alinhavar. Ó. Esse alinhavo, ele tem que ser um tamanho médio. Porque quando você puxar a linha, ele corre bem. Aqui tem uma ponta, nós não vamos seguir reto. Nós vamos fazer meio que uma curva aqui, ó. Ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós viemos aqui, ó. Na ponta. E aqui, nós fizemos uma meia curva pra cá. Né? Pra poder a gente dar sequência a outra pétala que vai entrar aqui. Mas, antes da gente colocar a outra pétala, nós temos que colocar o enchimento. Que vocês estão observando que todas elas têm o enchimento. Essa quantidade de enchimento, você calcula mais ou menos, pra que todas as pétalas fiquem mais ou menos iguais, né? Com o tanto de enchimento que você vai colocar. Ela não pode ser nem muito cheia e nem muito vazia. Senão, ela não dá esse efeito gordinho que fica aqui, ó. Chegando aqui, ó. Né? Você vai observar. Você põe a mão assim, ó. Tá vendo? E você vê que quase todas elas, né? Estão com a mesma quantidade de enchimento. Então, aqui, nós já colocamos o enchimento. É hora de nós colocarmos a outra pétala. Ó. Dobramos. E vamos colocar a outra pétala. Ó. Aí, você vai alinhavar de novo. E nós vamos encher novamente, né? Esse espaço aqui, pra gente poder fechar a nossa flor. Quando você tá colocando o enchimento, ele tem que chegar o mais próximo possível, no final, aqui, ó. Né? Nessa junção aqui, ó. O enchimento tem que vir até aqui. Senão, não vai dar um efeito. Então, a dúvida, às vezes, na maioria das vezes, quando a gente faz esse tipo de flor, é essa junção aqui, ó. A última pétala com essa daqui, com a primeira, né? Então, nós vamos terminar aqui o pontilhado até mais ou menos aqui ao meio. E essa ponta aqui, ó, ela vai entrar do mesmo jeito que as outras que nós colocamos. Vamos segurar. E ela vai entrar aqui de novo. Nós não colocamos todas assim, ó? Entramos e colocamos, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ela vai fechar. Ó, a pontinha tá aqui embaixo. E a outra ponta veio aqui pra cima. Então, nós vamos colocar agora, que nós vamos fechar a flor. Né? Que já é a parte final do fuchico dessa flor. Então, aqui nós vamos puxar, pra fechar a flor. Ó, você vai puxando e vai ajeitando. Porque como ela tem enchimento, ela fica meio difícil pra você fechar. Então, aí aqui, depois que nós unimos, nós vamos dar um reforço aqui. Damos uma puxadinha, né? Pra ela ficar bem fechadinha. Aí, você vai amarrar. Ó. Tá vendo? Ela fecha mais um pouquinho. Você tem que ter uma linha forte. Não precisa ser aquela de pipa. Pode ser uma outra, mas que seja uma linha mais forte. A flor está pronta, né? Essa é o miolo, que nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos. Já encapamos. Já encapamos. Eu mostrei, né? Como é que encapa. Já encapamos. Aquele detalhe da cola que eu falei, eu deixei pra colocar agora. Pra vocês verem como é que faz. É um pinguinho, ó. Uma coisa bem pequena. Ó. Aí, você vai colocar e vai fixar aqui, ó. Fixou. A mesma coisa que nós fazemos na outra, nós vamos virar ao contrário. E vamos fixar aqui, ó. A madeirinha, tá vendo? Que é já o palito encapado. Nós vamos passar cola. E vamos colocar lá, ó. Aí, aqui, pra cobrir tudo isso, nós vamos colocar o acabamento. Esse acabamento, vamos colocar um pouquinho de cola aqui, ó. E vamos colocar aqui. Então, agora, aqui na frente, nós vamos colocar o botão no miolo. Tá vendo? Fixou. Agora, nós vamos pegar isso. E vamos colocar aqui. E tá pronta a sua flor. Então, essas são as duas opções que nós fizemos floral hoje, né? Com esse gabarito quadrado, né? Todos esses gabaritos da We Care About, ele não tem só uma finalidade. Tipo, esse aqui, ó. Que é o pétala, que é um que a gente usa muito. A gente faz vários modelos de flores. E nós fizemos também a folha. Né? A folha com esse aqui. A gente faz a flor e faz a folha. Então, assim. É só... É a utilidade que o gabarito tem. Não é só a proposta mostrada aqui, né? Ela tem outras propostas. Então, assim. É só a gente saber usar o gabarito, né? E que ele tem, assim, várias utilidades. Então, vimos dois modelos de flores feitos com esse gabarito. Eu estou aqui todas as quintas-feiras, no espaço de Arte Selga. Venha conhecer o meu trabalho e passar umas tardes bem agradáveis conosco. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente. Dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!